Essa é a minha marca, Ricardo Vaqueira Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me mata Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me mata Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada E não me arranha e não me mata Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me mata Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu vou prestar, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar, dela me perdoar e queira voltar E não me arranha, e não me mata Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me mata Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada E não me arranha, e não me mata Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me mata Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Essa tem a marca Ricardo Vaqueiro E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lembra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô polícia, vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lembra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, eu quero justiça Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Exclusividade e cara do vaqueiro Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Para de beber dia 1º de abril Eu tô prometendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com a minha gel eu vou descendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com a minha brama eu tô descendo Alô garçom tá no bar, dessa vez eu vim beber, morar Eu não vim pra chorar Traz um avião de noiva, duplo malte no gelo, garçom Que eu vou pagar Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão É tchê, 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 paixão Traz o baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão Aqui não tem solidão Eu vou parar de beber Dia 1º de abril Eu tô prometendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com a minha gel eu vou descendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com a minha brama eu tô descendo Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas no teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar o lugar Que ele não sabe usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas a minha cê destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas a minha cê destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas a minha cê destrói Você não sabe como dói Não sabe como dói Quando é que eu vou ganhar o lugar Que ele não sabe usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha ser destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como dói Exclusividade e cara do vaqueiro Tô te bloqueando em tudo Para mim você perdeu o valor E aí que o jovem erra Quando ele se esquece Coração não acessa internet Tá jurado, amarrado Se eu voltar eu mudo meu nome Tá jurado, não adianta procurar Com essa área de fome Sou muito nova e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Onde foi que tu te dou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Sou muito nova e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Onde foi que tu te dou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Tá amarrado, tá jurado Se eu voltar eu mudo meu nome Tá amarrado, não adianta procurar Com esse olhar de fome 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 Sou muito nova e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Onde foi que tu te dou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Sou muito nova e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Onde foi que tu te dou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Essa tem a marca Ricardo Vaqueiro Eu também fui morar bem distante de mim Você bem quem podia vir morar aqui Nunca tinha o meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Com um breguinho no chão Disse você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a queimosa Que eu sempre quis Negar tende o pedido que eu te fiz Vem de Kombi, meu amor Que o pneu da minha seja furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de Kombi, meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Você também foi morar bem distante de mim Você bem quem podia vir morar aqui Nunca tinha o meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Com um breguinho no chão Disse você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a queimosa Que eu sempre quis Negar tende o pedido que eu te fiz Vem de Kombi, meu amor Que o pneu da minha seja furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de Kombi, meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar E essa é nossa! Eu só tenho a marca Ricardo Soqueiro Eu não ando mais de busão lotado Só de carro importado E pago milzão no batom Agora eu fiquei rica Quer saber o que eu fiz Arrasta pra cima Agora eu tô dando Com o som lá De rapariga Eu tô ensinando Ipsacama e não ser iludida Agora eu tô dando Com o som lá De rapariga Eu tô ensinando Ir pra cama e não ser iludida Agora é só a bolsa de valores Luz de prata Luz de prata e Louis Vuitton E champanhe E Dom Perignon Eu não ando mais de busão lotado Só de carro importado E pago milzão no batom Agora eu tô com o som lá De rapariga Eu tô ensinando Ir pra cama e não ser iludida Agora eu tô dando Com o som lá De rapariga Eu tô ensinando Eu tô ensinando Ir pra cama e não ser iludida Essa tem a marca Ricardo Vaqueiro Ei, cê tá pensando Que é quem Some do nada E do nada Vem Achando que vai me usar De novo Ei Meu coração Tá puto Com você Queria te mandar Pra PQP Sai da minha frente Vai enganar outro A ciência tem limite E a minha Acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se Apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade Como eu tô lascada aqui Eu quero que você se Apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade Como eu tô lascada aqui Isso é Raquel Ei Cê tá pensando Que é quem Só me Do nada E do nada Vem Achando que vai me usar De novo Ei Meu coração Tá puto Com você Queria te mandar Pra PQP Sai da minha frente Se lasque de saudade Como eu tô lascada aqui Eu quero que você se Apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade Como eu tô lascada aqui É Raquel É a rainha Exclusividade Ricardo Vaqueiro Se lasque de saudade Se lasque de saudade Se lasque de saudade Quem me chamava de amor Semana passada Veio a cuidar Eu interpédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Gostar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Gostar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Através desse Eu venho a comunicar Que eu chamava de amor Semana passada Veio a me ligar Eu interpédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a comunicar Eu venho a público Manifestar minha indignação Gostar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Gostar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Essa tem a marca Ricardo Fagueiro Eu quero a saudade Me causa um senso foco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poros Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que a fraqueza é minha A sua fé da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que ao ver navios cairia perfeito pra mim Essa tem a marca, Ricardo Vaqueiro Pode cantar, mas o infeliz o teu cheiro tá entenhado em mim Em geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa a boca Lavei a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entenhado em mim Em geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor, não limpa amor E o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita e o lance ia ser passageiro Que ao ver navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entenhado em mim Em geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entenhado em mim Em geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz o teu cheiro tá entenhado em mim Em geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor E o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Essa tem a marca Ricardo Vagueiro Eu vou matar a vontade O que era pra surra de cama, se dela Só que quem levou fui eu Mas é nada que ela deu O teu meu pescoço fazendo gostoso Que arquebi o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada E era pra surra de cama, se dela Só que quem levou fui eu Da sentada que ela deu O teu meu pescoço fazendo gostoso Que arquebi o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Diretamente do quiosque de Gilvão da Melancia Raquel e seu teclado Gravando seu CD Volume 4 Com o melhor do Arrocha Erso tem a marca Ricardo Vaqueiro Jajajaja Jajajajaja Por que você quis fazer amor com mim, se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim, tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão, eu assumo Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, não consigo esconder, que já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho se mantou no tempo, deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que está carente, e faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar, até o dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? Por que... Vem arrochar, vem! Não volta pra mim, arrocha Por que... Não vem de novo pra mim? Raquel dos teclados! Arrochando com você! Por que... Você quis fazer amor comigo, se era só por solidão Por que... Você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louca de paixão, fora da razão Eu assumo um, pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual a você Vamos arrochar, gente bonita! Arrocha, arrocha Tá doendo a saudade, não consigo esconder Que já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Você pegou pesado com meu sentimento E fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que... Não volta pra mim Por que... Vem de novo pra mim Por que... Não volta pra mim Por que... Não vem de novo pra mim Vamos arrochar! 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 E tome mais a rocha, é a rocha E lembrando que nosso telefone para contatos é o 8803-1715 Disque e leve pra fazermos sua festa Segura aí, vai! Essa tem a marca Ricardo Vaqueiro Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Marcos da Mídia Quais as armas me conta Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas me conta Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Marcos da Mídia O melhor do som automotivo Essa tem a marca Ricardo Vaqueiro Ha, 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 ha Essa é pra chamegar, hein? Segura! CD de Raquel Valumicroato Gravada ao vivo Não há desfazes Esse seu olhar Esse seu olhar Incendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu Teu destino está junto ao seu Teu vício, mania Eu desvendei os mistérios Do teu coração Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios Vem-se embora! É pra arrochar Raquel e seu teclado Arrochando com você Arrochando com você Seu olhar Seu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Me revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Teu olhar foi de contra o meu Teu destino está junto ao seu Teu vício, mania Eu desvendei os mistérios Do teu coração Teu vício, mania Eu desvendei os mistérios Do teu coração Teu vício, mania Eu desvendei os mistérios Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem com você Essa tem a marca Ricardo Vagueiro Lipinho mp3 ponto net Como foi tão bom a gente se encontrar Marcos da Mídia Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Toca o teu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, esqueci Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, esqueci Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Marcos da Mídia Conquistando o Brasil Toca o teu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Toca o teu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, esqueci Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, esqueci Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Marcos da Mídia E aí E aí E aí E aí Obrigado.